Sabe quando você está conversando com alguém, aí você fala assim, o que eu ia falar mesmo? Não é horrível quando isso acontece? A gente fica tentando lembrar e isso desgasta muitas vezes. Será que é falta de concentração? Será que é porque a gente está ficando veinho? O que está acontecendo? Então, o especialista em saúde mental, o doutor Danilo Blanco, está ajudando a gente a entender caminhos possíveis para evitar esses problemas e até para corrigir. Mas algo que a gente jamais esquece é esse lugar, né, Sônia? Jamais, já está aqui, ó, no coração, né? Um dia no Vale Sul Shopping é cheio de momentos únicos. Momento almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções. Momento desejo de sobremesas. São diversos cafés e comidinhas, fazer compras com as amigas, centenas de marcas de moda. Você pode se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno. Passar aquele momento gostoso de romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante. Enfim, são momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, porque você é inesquecível. Está aqui no coração, né, Luquinha? É, Solange, a gente pensa assim, quero me divertir, passear, onde a gente lembra? Do Vale Sul, né? A Ivana mandou uma pergunta interessante aqui, que eu gostei bastante. Coisas do dia a dia que a gente esquece. Ela coloca o copo de leite para esquentar no micro-ondas, Sol, e quando ela abre o micro-ondas, o copo está sem leite porque ela esqueceu de colocar o leite. Então, são coisas, doutor Danilo, que muitas vezes desgastam e frustram a gente. Já já ele comenta o como fazer para que isso não aconteça. Exatamente. Como fazer? Eu pus uma vez o tênis achando que era pizza, viu, Vá? E derreteu o tênis. Eu não comi porque era tênis. Você fez isso? Isso. Pelo amor de Deus, cara. Mas eu não sei também, eu sou meio maluquinha. Agora a gente vai conversar com o querido Samuel Miranda, que está em casa acompanhando, falando nisso. Querido Samuel, qual que é a sua dúvida? Você anda esquecido demais? Boa tarde, Sol. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos aí da produção. A Gabi, simpática. Eu, minha voz, eu vou completar 65 anos. Eu acho que eu não estou nessa fase ainda de esquecimento, né? Sei lá. Eu coloco um objeto no lugar, em questão de segundo eu esqueço onde eu coloquei. A esposa pede para ir no mercado comprar alguma coisa, para comprar o que mesmo? Aí tem que escrever para mim poder lembrar, né, o que é para comprar. Eu queria saber se você tem alguma solução para isso, tem algum remédio, alguma coisa? Espera aí, Samuel, deixa eu ver se o doutor Danilo quer fazer alguma pergunta para você. Quer perguntar alguma coisa, doutor? Em relação a esses tipos de esquecimento, a gente sabe que eles são ligados à atenção mesmo. Uma falta de atenção que a gente tem, talvez pela vida ser muito corrida hoje em dia. Os esquecimentos, eles se tornam graves quando eu encontro alguém na rua e não sou capaz de reconhecer esse rosto. Esqueci quem é essa pessoa. Esse tipo de esquecimento já é mais grave. Entendi. Samuel, você está anotando as coisas que sua esposa está pedindo, rapaz? É, às vezes a gente anotar, sim, porque eu esqueço. Entendi. Às vezes, quando eu não escrevo, eu ligo para ela do supermercado, o que é para levar mesmo? O que é? Fala aí. Ela tenta... Aí ela passa... Ah, sim, esse problema aí, eu coloco a chave do carro na cômoda do quarto, eu vou procurar no armário da cozinha, em cima da mesa, você colocou no quarto, meu amor, lá em cima da cômoda. Olha que paciência, sua esposa, hein, Samuel? Eu acho que você está fazendo isso para ganhar mais atenção ainda dela, hein, Samuel? Brincadeira. Mas como... Brincadeira. Como o doutor disse, a gente faz muitas vezes as coisas sem prestar atenção no que está fazendo. Você está fazendo uma coisa e a cabeça está em outro lugar, está pensando outra coisa. É a falta de concentração, a falta de atenção mesmo. Então, começa a anotar. Se de tudo, né, doutor? Anotando. Não resolver, aí é bom uma orientação médica. A melhor solução é sempre criar uma rotina e padronizar. Onde eu vou deixar a chave? Sempre no mesmo lugar. se tornar uma pessoa ritualística, não a ponto de ser patológico, como acontece no transtorno obsessivo-compulsivo. Mas a melhor opção é padronização das atividades. Exatamente. Eu tenho certeza que de uma coisa você não vai esquecer nunca, Samuel. O telefone da sua mulher. Você não vai esquecer nunca. Obrigada, viu, meu querido, pela participação aqui. Um beijo no coração. Eu quero agradecer uma coisa ali, né? Obrigada, querida Luquinha. Será que o caso da Ivana também se encaixa nisso? Porque ela diz que uma vez, geralmente, né, ela coloca assim, copo de leite no micro-ondas. Aí o micro-ondas avisou que acabou o tempo. Quando ela vai ver, Solange? Não tem leite dentro do copo, porque ela esqueceu de colocar o leite dentro do copo. Mas ela colocou o copo dentro do micro-ondas. É uma falta de atenção isso, doutor? Isso está ligado à falta de atenção, à não memória, né? Não tem uma alteração de memória. Talvez ela esteja vivendo uma época muito estressante da vida. A cabeça tem um fluxo de pensamentos muito acelerados. E esse aceleramento do fluxo de ideias faz com que ela pule pequenos atos. A gente já ouviu histórias de pais que fazem todo dia o mesmo caminho e levam os filhos na escola. E um dia eles vão para o trabalho, esquecem de deixar os filhos na escola e deixam eles trancados o dia todo dentro do carro. Já tem bastante relato desse jeito. Porque a rotina é estressante e faz você pular alguma parte dessa sistematização que a gente tem. Exatamente. A gente já viu o caso de criança que morreu dentro do carro porque o pai esqueceu, né? É maldade? Não. Acontece. Simplesmente acontece pela vida corrida. Doutor, a gente vai ter Alagoas agora com a nossa querida amiga Valma, que está sempre participando aqui do programa e ela enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Bora conferir. Oi, Luquinha. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, esquecimento é algo muito chato, né? Eu esqueço de tudo, de coisas mais simples do mundo. É fora do normal. Eu esqueço até o nome de pessoas. Então, eu gostaria de saber se existe medicamento, tratamento para melhorar o esquecimento. Um beijo. Um abraço a todos. Boa tarde. Beijo, minha linda Valma. Estava com saudade já. Verdade. Aproveitando a pergunta da Valma, doutor Danilo, tem muitas pessoas questionando a questão, ah, questionando a questão, perguntando sobre o ginseng. Falaram, ah, o ginseng ajuda na memória. A gente pode se automedicar caso esteja acontecendo algum esquecimento na vida da gente ou é perigoso? A gente nunca deve se automedicar se a gente está passando por esse processo de esquecimento. A gente sabe que há medicações que freiam a velocidade dos processos demenciais. Então, se eu me automedico, não procuro médico, faço uso de uma medicação que alguém me ensinou e retarda esse processo de tratamento, ao invés de eu retardar o meu processo demencial, eu vou estar acelerando ele, porque eu não estou tendo o acompanhamento correto. Entendi. Quer dizer, não pode nem, ah, toma vitamina que faz bem para o cérebro. Não. Você pode até tomar vitamina se isso for vendido livremente nas farmácias. O que você não pode deixar é de procurar um médico, passar por uma avaliação e ter certeza que não está vivendo um processo de degeneração cerebral, porque isso é muito grave em relação à vida e ao prognóstico de vida da pessoa. Ok, que nem o André, a gente já vai entrar com essa pergunta, viu? Ele passou um dia inteiro, Luquinha, sem pensar nada, sem lembrar de nada. E ele sofre de transtorno bipolar. Até que ponto o transtorno pode afetar a nossa memória, né? Bom, Sol, comentada essa mulher acusada de cortar o pipi do seu namorado, gente, com uma tesoura de jardim, e ela até revelou por que que ela tomou essa medida extrema. Brenda Baratini, de 26 anos, diz que cortou o bingolim do seu amante, o Sérgio Fernandes, de 40 anos, porque ele compartilhou um vídeo de sexo do casal com seus amigos, daí ela ficou realmente possessa e de raiva, pegou a tesoura e crau, só, cortou. E ele teve 90... o Fernandes fez até assim, né? Todo mundo faz quando pensa, né? 90% do bingolim, ó, não é motivo, né? Deu cadeia pra ela, são 15 anos que ela tá... 15 anos de cadeia pra ela. Vai ficar sem ver bingolim 15 anos na sua vida, filho, quem mandou cortar o bingolim. Mas que o homem também não vai pensar, mas fazer isso com ninguém também não vai, né, Sol? Não concordamos com isso, porque o que ele fez foi muito sujo também. Mas o que ela fez, acredito também que tenha sido do mesmo nível, né? Péssimo. Bom, depois de ovelhas na Coreia do Sul, os cães serão clonados, isso mesmo. A gente já conta pra vocês essa novidade, mais recadinho de amor que a gente ama. Essa linda assistiu a live que a gente fez, Sol, no Face, antes do programa de ontem. Ela já aproveitou e mandou um beijo pra gente. Ai, que linda. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Tudo bem com vocês? Eu vi a live de vocês hoje mais cedo, vocês estavam lindos, maravilhosos. É uma pena que eu não posso estar em tal batalha pra estar assistindo vocês ao vivo, mas eu vou acompanhar vocês aqui pela TV. Desejo um bom programa pra vocês, muita luz, muita paz, muito amor e tudo de bom. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.